Olá amigos, tudo bem com vocês? Aqui o Adios Canal Peixes e Plantas, eu espero que esteja tudo muito bem. Bom, estou fazendo esse vídeo aqui para falar para você aí, sem rodeio, sobre uma planta que tem feito aqui a diferença no meu laguinho, tá? Você que está acompanhando o canal aí, sabe aí do nosso sistema aqui, que é um projeto de lago e aquarismo sem gastos, né? Com energia e sem depender aí de mecanismos, né? Como filtros biológicos e outras coisas mais, que acabam tomando muito tempo e dando aí despesas e de vez em quando dando grandes problemas, né? Esse aqui é um sistema barato, tá? E eu quero mostrar para vocês hoje uma planta que está fazendo a diferença aqui. Olha aí, aquela ali, você encontra em várias lojas de aquarismo, a gente conhece aqui por amazonense, tá? Olha só ela soltando ali um pendão, ramos. Como vocês podem ver, aqui não bate sol direto nessa época do ano. Por cerca de 70 dias no ano, não pega sol aqui direto. Fica essa luminosidade aí. Então algumas plantas ficam bem sofridas, tá? Como o lago aí tem cerca de 4 meses que eu inaugurei ele, agora que ele está pegando uma biologia mais consistente, as plantas sentiram muito, né? Inclusive aqui essa sombrinha chinesa, eu plantei ela, estou fazendo um teste também, de profundidade, ela está 40 centímetros plantada abaixo d'água. Eu quero ver se ela vai sobressair aí. Se sobressair, é mais uma experiência que deu certo e você vai poder fazer aí no seu laguinho, tá certo? Você que está chegando agora, ainda não conhece o nosso canal, o intuito do canal aqui é promover o aquarismo e o laguismo, né? Você que curte aí um peixe ornamental, quem não curte, muita gente gosta. E às vezes não cria porque não tem tempo, né? Para ficar trocando água, limpando filtro. E está aí, você põe, só dá alimento, tá? E repõe água, aqui como eu tenho um sistema de reposição, já mostrei em outros vídeos. Olha aí, essa água aqui vem da chuva, então quando abaixa aqui, ou eu dou uma descarga aqui, ó, tiro um pouco da água, quero trocar, só usa água de chuva. Então não tem o gasto com nada, com água, com energia, tá? Não tem bomba. E olha aí, ó, olha só como estão os peixes aí, ó. Eles estão bem à vontade, não tem falta de oxigênio, até porque tem poucos peixes aqui, né? Tem muito filhote de carpa aqui que eu comprei, do amigo Giba lá, carpas coi de procedência aí, umas carpas bem de estampa chamativa, né? E quando elas crescerem, talvez, tem cerca aqui de umas 60 carpas aqui, filhote. E vou ter que desfazer de algumas, porque o lago, ele tem um limite, né? Todo aquário tem um limite para peixe, tem um limite aí de povoamento aí de peixe, tá certo? Tá aqui então os meus peixinhos, ó. Estão bem. E essa planta amazonense tem me dado aí um destaque aqui no lago, que ela tem sobressaído sem a luz direta, apesar dela ser uma planta de fundo, né? Eu vou plantar ainda mais oito mudas aqui, vou comprar mais oito mudas para plantar aqui. Olha o caboja, tem um caboja ali no fundo. Então é isso que eu queria falar para você, você que está aí fazendo laguinho amazonense, tá? É aquela plantinha lá maravilhosa, lá que está sobressaindo aí, e ajuda muito, plantas de fundo. Outra coisa que eu queria falar também, eu tenho recebido aí muitas mensagens, nos vídeos antigos aí do Pirarucu, muita gente perguntando sobre ele, alguns nem sabem que ele já morreu, eu já não crio mais, né? E eu vou estar fazendo um vídeo aí para explicar, dos dois anos e meio aí que eu criei Pirarucus, tá? Foram quase 30 Pirarucu, ao todo os 28 Pirarucus que eu criei aí em algumas etapas, e tive uma experiência muito boa, e eu vou estar falando aí para os amigos aí, tá? Vou explicar o porquê que eu não crio mais o Pirarucu aqui, apesar de ter uma paixão por essa espécie de peixe. É um símbolo aí nacional nosso, né? O Pirarucu, o peixe aí da Amazônia, mas nós vamos estar falando sobre ele, tá bom? O Lambari também, eu ainda estou tendo alguns Lambaris lá em cima, lá numa caixa lá, e vou estar falando também dos Lambaris aí, que alguns aí estão interessados, estão perguntando, então são os dois peixes que mais me perguntam aqui, é o Lambari e o Pirarucu. Então eu vou estar fazendo alguns vídeos aí depois, explicando principalmente o fato aí do Pirarucu, tá? Por que que eu não estou criando mais, e não pretendo criar aqui. E mostrando para vocês o desenrolar aí do nosso laguinho, tá bom? Você que quer um lago barato, um lago sem despesa, tá aí, ó. Vou deixar esse vídeo aqui para você aí, mostrar para você aí, que é muito prático. Aqui tem um metro e dez de profundidade, você vê lá embaixo a água, não tem filtro UV, não tem bomba, não tem mídia, simplesmente as plantas encarregam de fazer a depuração aí, da amônia tóxica, tá? Aqui você não precisa fazer teste de pH, teste de amônia, aqui é 100% natural. Então faz aí um laguinho na tua casa, você vai ter gasto mesmo só aí com a construção do lago. E aí você pode fazer com geomembrana, você pode fazer com alvenaria, alvenaria eu sugiro que você venha fazer um pouquinho reforçado, tá? E concreto, aqui no meu caso eu fiz só com concreto, tá? Ficou muito bom, são 7.500 litros, não é um lago muito grande, tem um espaço muito bom aqui para os peixes, até porque estão em pequenos portes. Então estou aí mostrando para vocês aí, e que se você gostar, claro, todo mundo tem vontade de ter um laguinho, né? Como eu falei, alguns não tem pelo trabalho que dá, né? Às vezes até por causa da despesa. E aqui depois que eu desativei as caixas que eu tinha lá com bomba, é, já há algum tempo já vinha fazendo experimento em outras caixas, com caixas de autociclagem, sem bomba, minha energia caiu bastante, tá? Economizei bastante com esse tipo de lago, então eu desfruto aqui do aquarismo, do lago, sem ter despesas com bomba. Se você quiser pôr uma bombinha aí pressurizada, que também não gasta muito, pode pôr, mas não há necessidade, tá ok? Então vou deixar esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Abraço a todos! E aí